E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal, hoje eu vou estar trazendo para vocês o Watch Dogs Legion, então fica comigo após a vinheta e confira, eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. Esse jogo tem exclusividade, ele só tem para ser vendido aqui na loja da Steam e na Ubisoft Connect, ok? Ele sai por esse preço aqui, a versão Standard, se você rolar aqui mais para baixo, ele tem a versão Standard, Deluxe, tem mais algumas outras coisas aqui, mas aqui embaixo você pode estar conferindo os requisitos mínimos e recomendados, pelos requisitos aqui ele funcionaria em computadores mais modestos aí, mas aqui no Linux é um pouco diferente. Eu vou mostrar aqui, o meu é um 7700HQ de sétima geração, tem 16GB de memória RAM e uma placa de vídeo 1050Ti com 4GB e o desempenho eu acho que não ficou muito legal, mas vamos lá. Você vai abrir o seu Lutris aí e você vai clicar no sinalzinho de mais e ele já vai abrir essa tela para nós podemos configurar. Você deu o nome de Watch Dogs Legion, você pode estar procurando uma imagem que nem eu fiz aqui pela internet aí no Google e está salvando, depois você clica aqui nesse retângulo e seleciona ela aí, dá um abrir e ok. Aqui embaixo você vai selecionar o Wine, Game Options, você vai vir o Wine Prefixo, Browser, você vai lá onde você quer fazer a instalação, cria uma pasta, deu o nome de Watch Dogs Legion e deu um ok, deu um criar. Aqui em argumentos você vai colocar menos DX11, Running Options, primeiro você vai estar utilizando o Lutris 6.21-6, que é para não dar nenhum erro na hora que você for fazer a instalação. Então você seleciona esse cara aqui, o Lutris GE, eu já vou mostrar como você vai fazer a instalação dele. DXVK, VKD3D e D3D Extras, todos habilitados nas suas últimas versões. E-Sync habilitado, F-Sync você pode habilitar caso você esteja utilizando algum kernel que te dê esse suporte. Aqui para baixo você não precisa mexer em nada. System Options, você também pode deixar padrão, mas eu aconselho você a fazer umas configuraçõezinhas que eu vou mostrar aqui. Em VKD Loader você coloca a sua placa de vídeo, você procura se ela é Intel, se ela é uma Radon ou se ela é Nvidia, você seleciona aí, conforme o seu hardware. Aqui para baixo nós vamos fazer para ele poder criar, armazenar um cache. Então você vai colocar este comando aqui, underline, dois underline, eu vou deixar ali na descrição do vídeo para poder facilitar, ok? Desta forma aqui, shader disk cache igual a 1 e aqui você vai colocar o cache path, que é o caminho onde ele vai fazer esse armazenamento. Você vai fazer o que? Você vai voltar aqui em Game Options, pega este caminho aqui, que foi a pasta que você criou, copia ele, vai voltar lá em System Options e você vem, clica aqui, cola ele aí. Lembrando que é só você adicionar aqui e está colocando o comando, ok? Lembra de clicar fora, porque senão depois ele não fica. Eu vou deletar esse e vai ficar desta forma, aqui para baixo você não precisa fazer mais nada. Você vai salvar, lembrando se você quiser utilizar esta mesma versão que eu estou utilizando, o link vai estar lá no Discord. Na descrição do vídeo tem um convite, você acessa o convite, lá no Discord você procura o link para poder baixar o jogo. Esse jogo, ele é aproximadamente 91 GB de armazenamento, você precisa de bastante espaço aí. Lembrando também, eu não mostro mais a instalação, tá? Por causa da plataforma, enfim. Ele vai vir daquele formato que você tem que montar como um montador de imagem de disco, ok? Então você vai montar, depois que você tiver montado, você clica em cima dele aqui, vem aqui na taça do Wine, Coloca aqui, ó, run ex inside Wine prefixo. Ele vai abrir isso aqui, só que a primeira vez ele vai atualizar o prefixo, vai criar o prefixo lá e tal. Ele vai estar montado aqui, por causa que você montou. E aí você executa o arquivo setup, ok? Eu vou cancelar aqui. E aí depois é como se fosse no Windows, é só você ir dando next. Vai ter uma parte que ele vai pedir para copiar uns arquivos, vocês sabem qual são. E aí você esmarca ela, ela já vai estar marcada, se eu não me engano. Mas se não tiver, você esmarca ela, copy, enfim. Para depois você não ter que fazer nenhum manejo de arquivos aí. Depois disso, você vai vir em configure, game options, em executable. Vou até apagar aqui, executable. Você vai vir em browser, você vai lá onde você criou a pasta, fez a instalação. A minha está aqui, Watch Dogs Legion, Drive C, Program Files, CJ86, Watch Dogs Legion. E vai entrar aqui, pin, e vamos procurar ele aqui. Está aqui embaixo, watchdogslegion.exe. Vai selecionar ele, vai dar um ok, vai salvar. Depois de feito isso, você vai clicar com o botão direito do mouse. Em cima dele aqui, vai vir em browser files. E você vai abrir esse arquivo aqui. Você pode clicar com o botão direito. Se não tiver arquivo de texto, você vem aqui, outro. E você vem em sistema, e está aqui. Ou você pode colocar aqui, text. E aí está aqui, editor de texto. Ele vai procurar o editor de texto da sua distribuição, ok? Aqui você já pode colocar o seu nome aí, o seu apelido. Caso você queira, tá? Eu gosto de colocar RB Games. Aqui embaixo, ele vai estar com EN-US. Você vem aqui, nessa lista, Valid Language. E coloca aqui, seleciona PTBR. Copia. Vem aqui embaixo, e troca, ok? Eu vou colar aqui, PTBR. E não precisa fazer mais nada. Salva. Eu vou minimizar aqui. Você vai precisar instalar esse cara aqui, ó. O LUTRIGS7.0RC3-1. Eu vou fechar o meu LUTRIGS. Vou lá no navegador. Eu vou procurar aqui, ó. No seu navegador aí. Proton. App. TEMP-T. Desta forma aqui. E aí, ele tem esse terceiro link aqui, ó. Davido Tech. Você vai clicar nele. Eu já tenho um vídeo dele aí no canal. Eu vou deixar ele passando no vídeo, tá? Caso você queira dar uma conferida, que eu explico mais detalhado. Esse vídeo é só você avançar para 5.18. E aí, vai ter a parte desse Proton QT. Você vai clicar aqui em Download. Vai clicar aqui, ó. Para ele baixar. Ele já vai abrir o pop-up para você salvar o arquivo. Vou cancelar aqui. Depois disso, você vai lá na onde você salvou. O meu está aqui, ó. Clica com o botão direito. Propriedades. Permissões. Marca esse cara aqui, ó. É um executável. Dá um OK. E executa ele. Pronto. Dei dois cliques e executei. Você pode fazer a instalação na Steam também. No LUTRIGS. O foco aqui é o LUTRIGS. E aí, vocês estão vendo que o meu está aqui, ó. Então, mas você vai selecionar LUTRIGS. Vai vir aqui, adicionar a versão. O ANGE. Deixa aqui. E ele já pega aqui, ó. O primeiro. Tem outras versões aí, caso você queira testar. Enfim. Mas, é só você deixar na primeira opção aqui. 7.0 RC3GE1. E aí, você vai dar o install. Eu vou fazer aqui, ó. Para mostrar para vocês. Ele não vai instalar, porque o meu já tem instalado, né. Então, ele não vai aparecer. Mas, ele apareceria aqui, ó. Uma barrinha correndo a porcentagem do processo, ok. Quando ele finalizar, ficar com essa cara, você dá um close. E aí, você pode voltar lá no seu LUTRIGS. Abrir. Ele vai fazer aquela verificação, né. Checagem e tal. Você volta aqui. Configure. Running Options. E seleciona ele na lista aqui. E depois disso, você pode dar dois cliques aí. Play. Para ele poder executar. Controle. Também funciona sem problema nenhum. A primeira vez que eu abri ele aqui, e como eu tenho dois monitores, ele foi lá para o segundo monitor. E aí, depois ele voltou para esse. Então, não se assuste, ok. Vocês viram que ele demora um pouco. Mas, enfim. Outra coisa. Eu tentei utilizar o AMD Fidelity Super Resolution aqui nele. Só que não dá. Ele muda, tá. Tentei alterar as resoluções. Quando ele ficar nessa parte, você dê um Enter, tá. Porque senão ele fica ali mó tempão. Aí é que sim você espera. Tá vendo? Porque eu falei para você colocar seu nome ali. Que aí já fica chique o negócio. Fica com seu nomezinho ali e tal. Para quem tem ele original e não conseguiu rodar. Eu vou mostrar no final um outro macetezinho. Que talvez possa funcionar. Eu não tenho como testar aqui porque eu não tenho o jogo. Mas, foi algumas dicas que eu vi aí em alguns fóruns. Ele não vai conectar, né. É claro. Eu vou dar um OK. E aí, aqui, o controle já funciona. Ele tem a campanha. Online não vai ser possível. Esse aqui também, serviço disponível. E ele tem o Bloodline aqui. É eventos que aconteceram antes da campanha do jogo principal. Ok? Então, depois você pode estar testando. Eu vou vir aqui com o mouse mesmo, em opções. E aí, ele tem jogabilidade, gamepad, interface, vídeo. É aqui que eu quero mostrar. Eu deixei desta forma aqui. Desativei o Vsync. O Vsync, FPS. Não tem porquê. Que ele nem vai passar de 40. Mas, enfim. Qualidade, eu deixei desta forma aqui. A geometria alta. A mínima é alta. E o resto aqui, você pode... Esse aqui tem baixo. O resto tá baixo. Baixo aqui, ó. Desativei algumas coisas. Antes de ser rilhado. Eu vou desativar também. Se ele fica mais leve, né? E aí, pra quem tem, né? Uma placa boa aí, né? Pode ativar o Hi-Trace, DLSS, detalhes extra. Tem várias coisas aqui. Você pode até tentar diminuir a filtragem temporal. E aí, você vai ter um ganho de FPS aí. Mas o gráfico não vai ficar muito legal, ok? Temos imagem aqui também. Tela. Se eu... Eu vou mostrar aqui. Tomara que ele não trave. Por exemplo, o AMD Fidelity, porque esse Lutris GE 7.0 RC3, ele te dá o suporte ao AMD Fidelity Super Resolution. Então, se você colocasse aqui, é o Ultra Quality, né? Do AMD Fidelity Resolution. 1.477 por 831. Eu vou aplicar aqui. Só que ele fica... Vou dizer que sim, ele fica em modo janela, tá? E até a escala ficar um pouco ruim. Tira sem borda. Vamos ver se eu colocar aqui. Ó, pronto. Só que a resolução, ele voltou aqui, tá? Então, é meio janela sem borda. Vamos colocar aqui. Vamos ver se a gente consegue. 470. Só que ele sempre vai ficar em modo janela, tá? Eu acho que tem alguma coisa aí no jogo que bloqueia a AMD Fidelity Super Resolution. Eu não consegui. Se você conseguir aí, né? Eu vou deixar em fullscreen aqui. Vou deixar assim pra ver. Ele não fica. Então, eu vou voltar aqui pra 1080. Quando você estiver jogando, você pode pôr em 1600x900, que é uma resolução muito boa. Ela ainda é da faixa HD, que vai deixar o jogo um pouco mais leve. Pra fazer o vídeo aqui, eu vou fazer a 1080. Vou colocar aqui em tela cheia. Eu vou vir na campanha aqui. Eu... As cutscenes estão passando todas. Eu só vou adiantar aqui e vou continuar da onde eu parei pra mostrar pra vocês. Mas, tá tudo funcionando bonitinho. E se você ainda não é inscrito do canal, por que que você ainda não se inscreveu? Se inscreva aí. É só você clicar aqui embaixo. Está habilitando as notificações de vídeo também, pra você não perder nenhum conteúdo bacana. E se chegar ao final do vídeo e você tiver gostado, não esqueça de deixar o like, ok? Que nos ajuda bastante. Ele não demora muito pra carregar. Tá apenas a primeira vez que você abrir ele. Que aí o carregamento vai ser um pouco mais demorado. Ó, dubladinho, né? Muito bacana. É... Eu vou pular aqui, tá? Porque a cutscene está funcionando. Então, não vamos perder tempo aqui. Quando você instalá-lo aí, você pode dar uma conferida. Ok? Então, sem eu estar capturando a tela, eu consegui aqui 35. Tá? Agora, quando eu dou 35, 32, tá? Aquela variação. Eu estou capturando a tela, ele caiu ali pra 28. Mas, daquela forma, ó. O gráfico, na minha opinião, tá bom. Segurança por resto é merecida. A entrada sul tá protegida. Acho que eu não consigo olhar pra isso. Liberta em Londres! Liberta! Isso doeu mais em você do que em mim. Devolva a nossa cidade! Eu não sei qual que é o que abaixa. Ai, não. Fecha, não. Bom, dá pra jogar, né? Eu acho que dá pra jogar aí. Ele não tá com aquele 20 FPS, 30 FPS e engasgando, né? Tá bem fluido, na minha opinião. Eu gosto de Watch Dogs, né? Eu joguei, zerei o 1, zerei o 2 e agora vou ver se consigo zerar esse aqui também. É uma pena que em cenas de ação ele vai cair um pouco, né? Mas, o FPS meu ali tá 24, 23 porque eu tô capturando a tela, tá? Eu tenho esse problema aqui com a Elvidia. Não sei se vocês estão vendo que tá sem rasgo na tela, sem teltering, né? Então... Esse jogo com High Tracing, ele é muito bonito, né? Eu vi um vídeo com uma placa boa, né? Ele é muito bonito. Eu também não sei se aqui no Linux aqui funciona o High Tracing. Com a NVIDIA, sei lá. Tem que pegar o controle e já... Tem que seguir o negócio, né? Aqueles esqueminha. Os perfis têm uma criptografia pesada. Sem informações para identificar. Fantasmas do sistema. Ok, pessoal. Então, eu vou finalizar o vídeo aqui. Vocês estão vendo que tá funcionando. Não tem complicação nenhuma, tá? É simples aí o processo. Vou sair para o menu principal aqui. O processo é simples. O desempenho não tá bom, mas também não tá aquela coisa legada, né? Uma amarrada. FPS ali, sem eu estar capturando, ele fica a 30. Tem horas que ele chega a 35. Se eu... Se eu vier aqui, né? E tá diminuindo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Qualidade. A escala da resolução, no caso aqui, é a filtragem temporal. Ele fala aqui que o resultado é a resolução do seu dispositivo atual. Com a configuração atual, sua resolução é 1080. Se qualquer valor personalizado for definido abaixo de 100, a opção de antiserrilhamento será definida como TAA. Então, se você diminuir aqui, o antiserrilhado liga. Mas, eu vou jogar aqui com 1600x900, que ele fica um pouco melhor. Deixa eu sair do jogo aqui. Vou dar um sim. Ele também finaliza sem problema nenhum. Como vocês estão vendo aqui, ele já foi finalizado. Então, não tem segredo nenhum. Um outro detalhe que eu falei, pra quem tem ele e comprou, né? Ele lá na Ubisoft Connect, tem um script do Watch Dogs, no Lutris lá, que você pode estar fazendo a instalação por ele. Mas, você pode vir na sua Ubisoft Connect aqui, ó. Ah, não vou fazer na minha. Você pode vir aqui em Configure. Em Opções, você pode pôr o DX11. Dá um espaço e coloca menos Battle Air Launcher. Que é pra ele não abrir o Launcher do Bateria, só que você não vai jogar online. Eu não sei se esses jogos já habilitaram o suporte pra Linux, né? Tinha aquela discussão da Ubisoft Connect lá. Mas, enfim. Você pode estar tentando fazer isso, ok? Aqui pra nós no Lutris, né? Nessa versãozinha. Não precisa. É só você pôr o menos DX11, ok? Tem que pôr isso aqui pro jogo abrir. Eu vou salvar aqui. Vou fechar. Se você gostou desse vídeo, foi útil pra você, se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com seus amigos, as suas redes sociais, pra você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho